Olá pessoal, estou me preparando para a apresentação de uma aula no Congresso sobre alimentação e varizes. E dentro disso, hoje estou lendo um trabalho bem interessante sobre leite fermentado. É um pouco diferente do que a gente costuma falar, mas vale a pena um minutinho para entender esse artigo aqui. Ele fala sobre a produção, sobre as mudanças na flora intestinal causadas pelo leite fermentado. Então ele fala que pegaram um grupo que usou leite fermentado, um grupo que usou só leite, pessoas com síndrome do intestino irritável, que a manifestação era constipação intestinal. E aí estudaram pela primeira vez com genética, estudos de genomas, de genes nas fezes. Então com isso eles conseguiram chegar próximo do mais exato específico dos gêneros de bactérias que estavam sendo modificados com a adição do leite fermentado. Eles acharam aqui interessante, os bifidobacterium, por exemplo, eles produzem ácidos graxos de cadeia curta e faz diminuir a bilófila vatsorfia. Essa bilófila vatsorfia é uma bactéria que ela gosta de inflamação. Aqui estudaram em pacientes com colo irritável. Então o trabalho é bem extenso, não vou entrar em detalhes aqui para não cansar a turma. Isso aqui é uma coisa mais aprofundada no estudo médico. No final, interessante aqui as conclusões, a vatsorfia, que é essa bactéria ruim, e os clostridium, eles ficam diminuídos nas pessoas que usaram os produtos com leite fermentado. Isso é considerado nesse trabalho como um efeito anti-inflamatório. E também é considerado quando ele aparece em modelos de ratos. Por que isso? Porque a vatsorfia e o clostridium, eles têm genes que produzem uma substância chamada de monoxicarbono desidrogenase, que é uma enzima que degrada o monoxicarbono dentro de situações muito críticas e inflamatórias do intestino. Então as pessoas que usaram o leite fermentado, eles têm menos esse tipo de bactéria. E o que isso leva à conclusão? Que o leite fermentado diminui a condição inflamatória do intestino. Então aqui, por exemplo, também usaram a parte clínica, esse leite fermentado, com os pacientes com colo irritável, e eles encontraram mais butirato. Butirato, que é excesso do graxo de cadeia curta, promove o aumento da mobilidade intestinal, então a constipação é bom, e aumento da sensibilidade intestinal. E essas pessoas têm menos essa vatsorfia, que é pró-inflamatória. Ela produz uma substância chamada de sulfide, que é tóxico em nosso receptivo. Então, concluindo, né? Porque o leite fermentado faz bem. Ele diminui a reação inflamatória no intestino, e diminui bactérias que são consideradas pró-inflamatórias dentro do nosso intestino. Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.